Dana White acaba de anunciar em suas redes sociais que Tony Ferguson e Justin Gaet assinaram o contrato para uma luta de 5 rounds. Isso significa que o UFC 249 do dia 18 de abril vai mesmo acontecer e os pesos leves serão o prato principal. Vale o cinturão interino da categoria até 70 quilos, ou seja, Habib Nurmagomedov mantém o linear, mesmo optando por não atuar no card. Aí você me pergunta 1. Ué, Renato, mas o Gaet havia recusado no passado uma luta com o Ferguson tendo 4 semanas para treinar. Por que ele topou agora com apenas 2? Se ele perder agora despreparado, interrompe sequência de 3 vitórias por nocautes, que demandou 2 anos da vida do cara para construir. E 2. Por que o Tony Ferguson topou? É alto risco e baixa recompensa para ele. Se vencer, fica onde já está. Se perder, perde 7 anos de invencibilidade. Ele mesmo disse que só McGregor e Habib mereciam enfrentá-lo. Por que o discurso é outro agora? E a resposta, meus amigos, só pode ser uma, money. Certamente o UFC jogou um caminhão de dinheiro na direção dos dois, aquela quantia que muda a vida, as maiores bolsas das suas carreiras. Imagino facilmente o Ferguson recusando, usando a lógica e dizendo que vai esperar o Habib no Magomedov depois do Ramadã. E Dana White respondendo, bom, é uma pena. Eu tinha um cheque de 3 milhões de dólares com o seu nome nele. Aí subitamente o Ferguson parou para pensar da seguinte forma, olha, eu no futuro provavelmente vou ter que enfrentar o Justin Gaet de qualquer modo. Por que não agora em que eu tenho um campo completo e ele está vindo mais ou menos? A quantia pode ter feito o Gaet olhar para o copo meio cheio também, tipo, se eu vencer agora já visto um cinturão do mundo e garanto a luta contra o Habib, sem risco do McGregor me bypassar. A própria reação do Gaet no Twitter é impagável, abre aspas, vou fazer isso pelo povo, estou apavorado e por isso amo essa merda. Tem também um detalhezinho aí, o empresário do Gaet é o mesmo do Habib, o Ali Abdelassiz. Ou seja, provavelmente o Gaet já foi brifado sobre essa oportunidade há uma ou duas semanas. Há 5 dias ele postou vídeo treinando duro no seu Instagram. Isso quer dizer que ele não está vindo de uma temporada de caça, no meio da natureza, dos animais selvagens completamente desconectados, como no caso de Chad Mendes quando topou o Conome a Grego. Mas ainda assim, convenhamos, é muito pouco tempo para estar 100% pronto para encarar o bicho papão. Contando, inclusive, que as academias estão fechadas e a oferta de parceiros de treino é bem menor. É inegável, portanto, que o Ferguson é o franco favorito, ainda mais numa luta de 5 rounds. Gaet, verdade seja dita, não é conhecido por morrer no gás, mas quanto mais tempo passar, maior será o drama dele. A intensidade e o ritmo do Ferguson já são suficientes para soterrar um malandro com 3 ou 4 meses de camp. Imagina um cara que, nesse momento, está mais preocupado em bater o peso do que qualquer outra coisa. Agora, por outro lado, o Gaet provavelmente é o maior pegador dessa categoria, nocauteia tanto com a mão direita quanto com a canhota. E a gente também sabe que ele não precisa de muito tempo para fazer valer esse poder de fogo, porque cerca de 85% dos 18 nocautes que ele conseguiu até hoje como profissional de MMA vieram nos primeiros 10 minutos. Essa força vai exatamente ao encontro da principal fraqueza do Ferguson, que costuma começar lento, devagar, sofrendo muitos danos nos primeiros minutos. Eu sempre digo isso aqui no canal, se você assistir só o primeiro round de todas as lutas do Ferguson, você vai achar que ele é um lutador ruim, no máximo mediano. Durante esse período, ele levou o knockdown do Lando Vanatta, do Pets, foi montado pelo Kevin Lee, perdeu o primeiro round para o dos Anjos, foi dominado pelo Edson Barbosa e por aí vai. E nessa aqui, se ele entrar moscando, com sono, engole a mão direita do Gaet, não sei se ele sobrevive para contar história. Agora, por outro lado, o grande barato é que com todo esse perrengue sofrido pelo Ferguson, ele nunca foi nocauteado no MMA. O bicho é tão bem preparado fisicamente, a força de vontade é tão grande, que ele vai sobrevivendo, não importa o que você jogue na sua direção. Lembra um pouco o Frank Edgar há alguns anos. E vocês sabem muito bem que se o vampiro sobreviver mais uma vez à tempestade inicial, a chance do Gaet virar uma das suas vítimas ensanguentadas é muito grande. Enfim, se a gente for falar de favoritismo, dadas as condições, acho que é 60-40 para o El Cucuy. Ah, e ainda não há qualquer confirmação sobre o local ou quais outras lutas vão compor esse card. A ESPN apenas apurou que deve rolar na costa oeste dos Estados Unidos. Qualquer novidade, claro, vocês conferem primeiro no Instagram do Sexto Round. O link é o primeiro aqui na descrição e depois a análise, a resenha completa aqui no canal do YouTube. E como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse casamento a toque de caixa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Cody Garbrandt que anunciou a mudança para o peso mosca. Vai tentar bater 57 quilos. Vocês conferem minha opinião sobre no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.